Olá, pessoal! Espero que seja tudo bem com vocês. Bom, pessoal, dessa vez eu tô fazendo um arranjo de flores, tá? A pedido da minha família. A primeira vez que eu faço esses arranjos, tá? Então, não saiu perfeito, né? Mas eu tentei, pessoal. Na vida, a gente tem que tentar. E aí, saiu dessa forma, tá? É... Se vocês gostaram, coloque no comentário, tá bom? E pra quem gostou, já aproveita, dá uma curtida e se inscreva. Bom, pessoal, então, de início, eu já peguei essa espuma floral, tá? Coloquei no balde e encharquei ela, tá vendo? Ela tá bem encharcadinha, tá? Depois, eu fui colocando as folhagens, tá? Fui colocando as folhagens. Primeiramente, eu comecei na parte de cima e depois fui nas laterais e fui subindo, tá? Então, já coloquei no vidro pra poder já ter uma base de como que vai ficar. E já preenchi tudo com essa folha verde. Depois, eu já vim com essas florzinhas brancas, tá? Aí, eu fui intercalando ela da forma que fica melhor, tá? Pra fazer um preenchimento, tá? É... Pra quando vim as flores rosas... As rosas vermelhas, ela dá um destaque melhor, tá? Então, é assim que eu fui fazendo, intercalando. E já sempre olhando pra ver onde que tá faltando, né? Deixando bem o verde, mas também branquinho. Então, já vim com as rosas, tá? As rosas vermelhas. Então, fiz três em cima e depois vim intercalando elas na parte de baixo, tá? Sempre olhando, dando uma olhadinha pra ver como que vai ficar, se é assim que você tá gostando. Se você não gosta, você pode tirar, tá? Vai tirando e colocando de novo, tá? É bem fácil. Depois que aquela espuma floral, ela tá molhada, ela fica bem fácil pra poder encaixar as flores, tá? Hidrata bem essa espuma, tá bom? Eu fui borrifando a água, tá? Porque era no dia seguinte que a gente usar. Então, fiz um dia antes, tá? Fui borrifando a água e coloquei a água também nos vidros pra poder hidratar, tá bom? Então, aqui a gente tá tentando fazer a decoração no espaço, no ar livre, tá? Devido a essa pandemia, nós decidimos fazer ao ar livre pra segurança de todos, né? Assim, ficaria melhor pra todo mundo. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam gostando do meu canal. Essas foram as dicas da decoração, tá bom? Então, beijos. Fiquem com Deus. Se cuidem. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.